A importância do brechocão para nós protetores É que antes dele a gente tinha que fazer rifa, pedir na internet dinheiro Então era aquela coisa repetitiva e acabava que a gente não tinha mais dinheiro Aí tirava do nosso bolso para bancar Ainda fazemos um pouco isso, mas adiantou em termos uns 80% Então melhorou muito para nós Mas antes era custeado dessa forma os tratamentos Ou a gente tirava do nosso bolso ou fazia rifas Essas coisas assim, e pedia, a vaquinha que a gente chamava Era dessa forma, então é extremamente importante para nós É fundamental Eu já botei coisas aqui Será que não tem? Isso aí é pessoal É fundo? Bom... Isso aí... Obrigado.